Eu não te conheço, não sei se você já fez infiltração, eletroterapia, choquinho, massagem ou toma remédio para a sua dor na coluna. Mas se você se identificou com alguma dessas informações ou se você tem dor, fica nesse vídeo. Se eu te disser que a dor na coluna é muito simples de resolver, você acredita? É só você observar os comentários das pessoas que realizaram pequenos exercícios que eu postei aqui no perfil. Um único exercício é capaz de melhorar a sua dor. Imagina um programa. Então pensando nisso, eu criei o método coluna saudável em casa, que irá te guiar para você encontrar a raiz do seu problema e te direcionar no passo a passo do que você deve fazer para enfim ter uma coluna saudável. Tudo isso você pode fazer online no conforto da sua casa. Se você tem interesse, clica no link que eu deixo disponível aqui no perfil. I believe, I believe we can write our story. I believe, I believe we can be an army. We are the warriors Who learn to love the pain We come from different places But have the same name Cause we were, cause we were Cause we were, cause we were born for this We were born for this We are the broken ones